Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu, Jonathan Silva, venho apresentar mais uma chácara incrível aqui para vocês no interior de São Paulo. As margens da Castelo Branco, com muito fácil acesso. E esse é o condomínio Eco Park. Está uma chácara toda fechada, toda murada. Um terreno aí de 900 metros quadrados. Essa propriedade, ela não tem piscina, mas olha só o espaço que você tem. E assim, poder construir uma do seu gosto, do seu jeito. Olha só que linda a imagem que você tem. Então, pega sol durante a maior parte do seu dia. E ao redor da propriedade, você tem muitas árvores frutíferas. Tem esse lindo pomar. E aqui você tem uma excelente topografia. Um terreno bem pleno para você estar construindo, adaptando algumas coisas. Então, ao redor da propriedade toda, você tem esse pomar. Nessas árvores frutíferas. E vamos conhecer um pouquinho mais da área externa. Aqui a gente vai conhecer os fundos. Olha só a visão que você tem. Lá o fundo passou até mesmo um guarda que faz a ronda aqui. Então, você tem uma total segurança dentro da propriedade. Aqui tem alguns detalhinhos para estarem fazendo, mas muito fácil de estar solucionando. E está aproveitando aí essa sua nova propriedade. Hoje, o valor de venda pessoal está em R$ 530 mil. Documentação toda regularizada. Um fácil acesso. Você que vem lá de São Paulo. Você vindo de São Paulo, Sorocaba, Porto Feliz, Boituva, Tatuí. E aí você anda mais alguns quilômetros à frente. Você tem o acesso, o retorno ao condomínio Eco Park. Então, é um acesso todo asfaltado. Você, tanto para moradia, quanto para passar os finais de semana. Essa é uma opção muito viável para você que busca tranquilidade. Você que gostar dessa propriedade pessoal, vai ter nossos números abaixo. Entre em contato. A gente faz um agendamento de visita. Olha, você não vai se arrepender. E aqui a gente vai conhecer a área interna pessoal da casa. Foi feito recentemente esse madeiramento. Os móveis que você encontra, eles vão ficar. Então, é uma propriedade de porteira fechada. E você vai poder estar ficando com esses móveis que são de excelente qualidade. Aqui nosso banheiro social. É um banheiro bem espaçoso, inclusive. É uma casa bem confortável para receber sua família, receber seus amigos. Olha só essa cama de casal, bem espaçosa também, o quarto. Aqui ao total são quatro quartos e dois banheiros. Sendo a cozinha conjugada com a sua sala. Aqui mais um quarto. Como eu disse, a cozinha conjugada com a sua sala. Um espaço bem amplo. Receber seus amigos, receber sua família. Está desfrutando desse cantinho de muito sossego, muita paz. Aqui temos mais um banheiro. E vamos conhecer os últimos dois quartos, que são tamanho padrão. Então, são bem espaçosos, bem confortáveis. Até mesmo alguns quartos tem mais de uma cama. Dá para receber bastante hóspedes. Então, te deixa te dar esse conforto um pouco maior. Então, se inscreve no nosso canal. Deixe seu joinha se gostou, pessoal. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida. E também fazer o agendamento da nossa visita. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.